Inmigrantes Cabo Verdeanos 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 E apanhar destino Passando os domingos Com pires de São Nicolau Para proteger todos os imigrantes Espalhar para o mundo fora Chega na cidade e praia Travesse a cidade velha Que é pambacunxe União na história começa Me pide um santo nome Para proteger todos os imigrantes Espalhar para o mundo fora Que vai buscar uma vida melhor Volta para a Praia Maria Enxendam fria calor Pensa nos irmãos Fica solta a gíria Pide um nos padroeira Para proteger nos irmãos Espalhar para o mundo inteiro E vai buscar uma vida melhor Veio, veio, palma E maria 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 Miam bai, miam bai, miam bai, plum rum 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 Obrigado.